Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta quinta-feira queremos dizer Boa noite, meu Jesus Porque confiamos nele que está a guardar esta noite Rezemos também de acordo com o Salmo 15, versículo 11 Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado A verdadeira felicidade está guardada em Deus E sabemos que ela é sem limites porque Deus, no seu infinito amor, nos concede sempre mais a graça que nos sustenta e nos conserva na verdadeira alegria Encontremos em Jesus o caminho de nossa vida e na noite de hoje rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao final desta quinta-feira, ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 14 Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer a seus desejos Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de injustiça Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte à vida E vossos membros a Deus como armas de justiça De fato, o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo nos indica o caminho da chamada assese Assese é uma palavra que vem do grego e significa exercício Nós devemos fazer um exercício, um movimento espiritual contra o pecado Imaginemos que você tenha ficado com o seu braço diversos meses parado com ele engessado Quando tirar o gesso é necessário fazer fisioterapia para reabilitar os músculos Também na vida espiritual nós possuímos uma musculatura espiritual Esta deve ser exercitada constantemente E o caminho que São Paulo nos ensina neste exercício espiritual é de que nós saibamos renunciar E combater as nossas paixões Os nossos desejos e inclinações, os nossos desejos e inclinações que nos levam ao pecado Por isso nós não podemos deixar o nosso corpo ser escravo do pecado Mas pelo contrário, é necessário exercitar-nos para combater o pecado E este exercício se faz primeiramente com a renúncia de nossas vontades Seja por abstinência de alguma coisa que nós gostamos de comer E que nós precisamos deixar de vez em quando Para mostrar que não somos escravos daquilo que nos alimentamos Seja também por outras penitências e também pela caridade que fazemos ao próximo Todas essas atitudes que são virtudes cristãs em nossa vida Elas nos ajudam a combater o pecado E por isso precisamos utilizá-las como armas que vão lutar contra o pecado E contar sobretudo com a arma maior que é a graça de Deus Que Ele nos concede nesta luta Vamos agora com você fazer o nosso exame de consciência ao final deste dia Disse Jesus Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Busco viver sinceramente as virtudes cristãs em vista de alcançar a santidade? Tenho me exercitado na luta contra o pecado? E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta quinta-feira, unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite Abençoada noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL